. . . . . . . . Tua virulicta na hora. Tua virulicta. Tua virulicta. Tua virulicta. Você virulicta. Olha o braço e o braço. Isso vai ser operado. Não esqueça de ver o braço. e técnico de mangueiros, técnico de setembro de classe mundial. Antes de uma esclosa contra os alemães, o Brasil tinha subido a faculdade latínica e foi tão feliz. A educação é romântica. Escândalos em ministério derrubam a imagem da presidente de Monserre Abrolatão Caixas. Monserre Abrolatão Caixas Monserre Abrolatão Caixas Estou filmando. Estou gostoso. Monserre Abrolatão Caixas Monserre Abrolatão Caixas Gato Preguiçoso Uma porrada aqui. Feche da minha avó aniversário, 86 anos. Monserre Abrolatão Caixas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.